Eu descobri que amor Não é como a paixão Pois quando te encontrei Se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo Foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei Mas nada a sério Agora foi que desvendei Esse mistério Você não é criança e entende bem Que eu te amo Mais do que ninguém A plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude Eu descobri que o amor Não é como a paixão Pois quando te encontrei Se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo Foi como um vulcão em mim Por outros eu me apaixonei Mas nada a sério Agora foi que desvendei Esse mistério Você não é criança e entende bem Eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E grita que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações Isso me faz reviver E grita que amo você É impossível É impossível Oh vida minha Viver sem meu calor É impossível Oh vida minha Viver sem meu amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E grita que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E grita que amo você E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E grita que amo você E a plenitude 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 é o nosso amor